E aí pessoal beleza então a gente já fez aí os ossos né do da coluna aqui se você quiser tem um display é polygons display animation joint size né você pode aumentar e diminuir isso aí se você não tiver visualizando eu vou deixar com um aí que ele já tá já tá legal para mim desse tamanho então é o tamanho dos ossos que eles ficam visíveis aí e agora a gente vai criar os ossos da perna então eu vou aqui para minha visão de right right viu né E aí eu vou fazer os ossos da perna na parte lateral então vocês estão vendo que ele tem uma pequena inclinação para frente né é o ideal a gente fazer esse osso né com essa inclinação ou seja a gente vai criar o osso com a inclinação para ele saber que ele vai dobrar né para frente vai dobrar aqui né certinho dobrar como uma perna mesmo ele vai dobrar para trás na verdade né então eu vou criar ele aqui ó a gente pode fazer aqui do lado da da perna pode ser aqui nessa nesse loop aqui da da virilha né vou fazer aqui do lado cuidado para não fazer aqui porque se não ele gruda na coluna né se você fizer em cima aqui ele vai grudar faz um pouquinho aqui para trás aí você vai fazer um pouquinho para frente desse loop do meio aqui ó aqui assim depois no tornozelo e na ponta do pé aqui no peito do pé né e depois na pontinha do lado de fora se você tá não tá conseguindo se ele sair você aperta enter ele já criou aí se você não tá conseguindo fazer é vendo movendo a câmera né você você clica e você pode mover a câmera que ele vai construindo o osso né então é você aperta o alt e arrasta com o botão do meio do mouse você consegue mover a câmera e criar esses ossos né então vou apagar aqui esse e aí já tá pronto aí o osso da da perna você viu que eu coloquei aqui no centro bem no meio do joelho né para ele dobrar aí para frente e ele tem uma leve inclinação aí né depois eu vou pegar isso aqui já que eu criei ele eu vou apertar o d para entrar no modo de edição né ó se eu se eu mover assim a perna toda vem né se eu entrar no modo de edição aperto de ó eu consigo editar esse osso então trago ele mais aqui pra frente agora né onde eu queria fazer ele não podia antes né que ele tava aí na visão e eu ia podia grudar ele na coluna né e aí se a gente for na visão de front você vai ver que esse osso tá no meio do personagem aí porque quando a gente faz ele na visão lateral ele faz aí de lado né e que você vai fazer é trazer ele aqui para o canto bota mais ou menos ali nessa posição e a gente vai girar a perna aí para fora até segura pela base né daqui gira a perna aí para fora até ela ficar no centro da perna do do personagem aí e aí ele tá certinho já no meio do é só apertar o é e girar aqui por essa por esse eixo né mais uma vez quando a gente gira um osso a gente zera as rotações dele então eu vou lá em modify free transformations aqui eu posso até criar um atalho né ao invés de ficar clicando aqui toda hora agora eu aperto contra o shift e dou free transformations é com o contra o shift selecionado ele cria esse atalho para mim então quando eu quiser dar o free transformation alguma coisa eu vou apertar esse botãozinho que ele cria um atalho para mim é isso aí ele vai ele faz com com todos os com todos os ossos né qualquer na verdade com qualquer comando do maia se você quiser botar o save aqui ó contra o shift ele viram um atalho né se você quiser deletar pode deletar também ele vai criando esses atalhos aí para gente você pode customizar isso né então aí a gente vai dar os nomes os nomes ó aqui eu vou com o shift eu clico o nome ele abre a hierarquia aqui a gente pode dar os nomes aqui já então vai ser hip 01 o 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 Ankle. 01 joint. Toe. E... Toe. 02. Ou bota... Toe end. Joint. Que é a ponta do pé, né? Então, hip, knee, ankle, toe... Toe end, né? Quadril. Joelho. Tornozelo. Ponta do pé. E ponta do pé pra fora, né? Esse ossinho a gente deixa pra fora mesmo. E, na dúvida, você olha aí na... Na visão lateral, né? Pra ver onde eu coloquei esses joints. O importante é ter essa dobrinha aí pra frente e... Isso aqui tá zerado, que é o Freeze Transformations, né? Quando a gente dá o Freeze Transformations, isso aí tá zerado. Beleza, pessoal? Então, aí tá pronto o nosso osso da perna. E a gente já pode fazer o braço. Valeu? Então, um abraço. Até a próxima aula. Tchau.